A falta de doadores de órgãos ainda é um grande empecilho para a realização de transplantes no Brasil. Mesmo nos casos em que o órgão pode ser obtido por um doador vivo, a quantidade de transplantes é pouca comparada à fila de pacientes que esperam pela cirurgia. Neste bloco você vai ouvir depoimentos de especialistas no assunto. Dependendo do órgão e do estado onde está o receptor, a espera pode durar mais de 3 anos. Há 20 anos, até 70% das pessoas à espera de um transplante de fígado em todo o mundo morriam antes de serem atendidas. Hoje, esse índice fica em torno de 15%. Mesmo com o crescimento dos doadores, a demanda ainda é muito maior do que a oferta. O médico Sandro Montesano trabalha no Hospital Estadual Alberto Torres, que é referência na captação de órgãos do estado do Rio de Janeiro, e explica a importância desse procedimento. Doutor, em um total, quantas captações foram realizadas no ano passado? Nosso papel aqui é desde a identificação desse potencial doador, geralmente pessoas que chegam com injúria cerebral grave, e a identificação precoce desse potencial doador, o manejo na terapia intensiva, os cuidados especializados, e passa também pelo acolhimento familiar, onde essa família é recebida por essa equipe multidisciplinar, de enfermeiros, psicólogos, no intuito de preparar já, de alguma forma, para que a má notícia chegue de maneira mais adequada, se é que se pode dizer assim. E, bom, a gente hoje tem uma Cidote aqui no Alberto Torres com dedicação exclusiva, com uma proposta de funcionamento 24 horas por semana, 7 dias por... 24 horas por dia, 7 dias por semana, e no intuito, obviamente, de otimizar os resultados, né, e poder ofertar para os hospitais transplantadores, para quem está na fila do transplante, né, o que a gente chama de cadastro técnico de transplante, órgãos em quantidade e na melhor qualidade possível. Em muitos casos, as famílias recusam doar os órgãos de seus parentes por acharem que eles não foram bem atendidos. Isso acontece com muita frequência? Como é que vocês lidam com isso? A nossa estratégia, para impedir que esse tipo de situação ocorra, é fazer um acolhimento adequado. Então, as pessoas estão muito integradas, a gente e o nosso trabalho. Então, quando entra um paciente aqui gravemente enfermo no centro de trauma, muitas vezes a gente já recebe um start, ó, a gente acabou de receber um paciente vítima de atropelamento, que teve um traumatismo craniano grave, e a gente precisa já tomar pé de como é que chega essa família, que geralmente chega a seguir. Então, a gente tenta mantê-los informados. O que aconteceu, as circunstâncias da ocorrência, né, como é que está o estado clínico dele, se é muito grave, a gente já vai dar o primeiro indicativo, né. E, obviamente, essa é uma estratégia para que, no momento oportuno, que a gente precisa comunicar, ó, o diagnóstico de morte cerebral é suspeito, ó, tem um indício forte de que vai se confirmar, para essa família ir processando todo esse momento de perda, né. Obviamente que, a gente, como eu disse, a gente não sabe o tempo, cada família tem um tempo diferente para essa aceitação. Isso pode, depois do diagnóstico de morte cefálico, isso pode ser instantâneo, quando a família diz para a gente assim, pô, doutor, agora que fechou o diagnóstico, o que a gente faz? Qual é o procedimento daqui para frente? E a gente percebe que a gente tem entrada para falar do tema, que só, a gente só aborda o tema doação depois do fechamento desse protocolo, de morte cerebral, né. Então, a gente não, como eu te disse, a gente não experimenta muito essa fala de a tua insatisfeita, não foi atendido, porque a gente, não só por essa estratégia de acolhimento precoce, mas também porque a gente está em uma unidade que, como eu te disse, é de muita eficiência e consegue tratar os casos que são possíveis de ser tratados e são tratados. Eventualmente, esses casos que são muito graves, que já chegam em uma condição muito ruim, a gente vai fazer todo esse manejo aí dessa família. A rejeição continua a ser o grande desafio da medicina dos transplantes. Foi pensando em casos como este que Rafael Paim criou a ONG Adote, com o intuito de ajudar as pessoas. Mas antes de começar o projeto, que beneficiaria muitas famílias, Rafael passou por uma experiência dolorosa. A Adote, ela foi criada de uma forma muito parecida com uma doação que acontece, assim, ao acaso. O meu filho teve o diagnóstico de hipoplasia das cavidades esquerdas. Basicamente, ele estava se desenvolvendo com metade do coração. E isso ainda na barriguinha. E aí, ao nascer, ou ia ser feito uma cirurgia para tentar corrigir, ou ele precisaria do transplante. E com quatro dias de vida, ele foi diagnosticado como você precisa, para poder viver mais, fazer uma troca do seu coração. E aí começou um movimento, onde a imprensa teve um lugar muito abrupto de trabalhar esse tema. E a gente, vivendo isso, acabou percebendo que, ao estar ajudando o Arthur, meu primeiro filho, a gente podia ajudar muitas outras pessoas. Basicamente, a nossa vontade é fazer com que outras pessoas não sofram o que a gente sofreu, e que possam ter essa coisa maravilhosa, né, que é um símbolo de esperança, de fé, que é poder viver melhor, para quem, por exemplo, está em hemodiálise, para quem está precisando de uma córnea, ou realmente poder sobreviver, né, poder viver mais como alguém, como foi o caso do Vitor, que estava esperando um coração. O caso do Arthur, perdão, que estava esperando um coração. E foi assim que nasceu. E hoje já está aí na estrada, daqui a pouco vai fazer 10 anos. É possível doar em vida órgãos como fígado, medula óssea, pâncreas, rim e pulmão. Em caso de morte encefálica, é preciso que a família autorize a doação. É importante deixar claro aos familiares o desejo de se tornar um doador. É necessário que haja rapidez para que o transplante tenha sucesso. O coração, o pâncreas e o pulmão, por exemplo, só sobrevivem por 4 horas entre a retirada e a doação. O fígado resiste até 24 horas fora do organismo. O rim pode esperar de 24 a 48 horas. Já a córnea pode permanecer até 6 dias fora do organismo, desde que mantida em condições apropriadas de conservação. Estima-se que um único doador seja capaz de salvar ou melhorar a qualidade de vida de pelo menos 25 pessoas, caso todos os seus órgãos estejam doados. Tem que ter também algumas campanhas que tirem essa conversa da porta do CTI ou da porta da emergência e traga essa conversa para dentro de casa. Então, assim, a hora de conversar, de ser ou não ser doador, é na mesa de jantar, é numa mesa de bar, onde você acaba de sair no cinema e ver uma coisa no filme, você fala assim, poxa, você doaria órgãos? Ah, eu acho que eu doaria, eu sou a favor. A hora de conversar disso é uma hora, tem que ser uma hora mais amena. E é muito mais fácil para a família dizer sim, eu quero doar os órgãos, se esse conceito já está pré-estabelecido dentro da família. Então, assim, tem que ter o profissional responsável por conversar com a família, mas tem que ter também algumas campanhas que forçam as pessoas a conversar sobre isso. Só consegue saber a angústia, que é uma lista de espera, quem está esperando. Não tem nada mais angustiante que saber que você tem uma doença grave, que pode morrer a qualquer momento, que existe um tratamento para você voltar a ter vida normal, que o governo paga esse tratamento, mas você só pode fazer se a sociedade dizer sim, eu quero doar. Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, existe no Brasil cerca de 400 equipes médicas cadastradas para realizar transplantes de órgãos e tecidos. Mais de 90% das cirurgias são feitas pelo SUS e cobertas por ele durante o atendimento que o antecede, como no acompanhamento após o transplante. Alguns são cobertos por planos privados de saúde. Não perca no próximo bloco histórias comoventes de pessoas que conseguiram realizar o transplante. Voltamos já! Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim. Até a próxima!